Olá, no ar mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A campanha nacional de vacinação contra a gripe que terminaria amanhã foi prorrogada até o dia 22 de junho. Quase 13 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. O frio está chegando e com ele o risco de adoecer. E para proteger a população contra o vírus da gripe, o Ministério da Saúde distribuiu 60 milhões de doses de vacina para todos os estados. A meta era imunizar mais de 54 milhões de brasileiros até o dia 15 de junho. Mas até agora, a campanha atingiu um pouco mais de 77% de pessoas vacinadas. Cerca de 12 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram. Diante da baixa procura, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação até o dia 22 de junho. O grupo que menos se vacinou foi o das crianças. Aquilo que mais nos preocupa e nos preocupou no ano passado são as crianças. Então as crianças até 5 anos, de 6 meses a 5 anos, e os idosos acima de 60 anos, eles têm essa imunidade mais reduzida. E isso exige uma prevenção cada vez melhor através da vacinação. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, no ano passado foram 1.227 casos de influência no Brasil. E 204 pacientes mortos. Este ano, os números mais do que dobraram. No mesmo período, foram 2.715 casos em todo o país, com 446 mortes. Nós acreditamos que nós temos sim capacidade de vacinar 90%, porque há alguns anos a gente já conseguiu atingir a meta de 90%, e é possível continuar atingindo essa meta, porque quanto mais pessoas nós vacinarmos acima da meta, mais nós vamos estar com a população devidamente protegida. Os estados de Goiás, Amapá e Ceará atingiram a meta de vacinação, ou seja, tiveram índices de cobertura acima de 90% do público-alvo. Os piores resultados são em Roraima, com 53%, e Rio de Janeiro, com 57%. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, mães com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. A vacinação, como a saúde, de uma maneira geral, é uma responsabilidade de todos. Não basta que o governo federal disponibilize a vacina, nós estamos falando aqui de 60 milhões de doses de vacina. Não basta que o Estado distribua para os municípios e não basta que os municípios coloquem à disposição da população a vacina dentro desses postos de atendimento para vacinação. É necessário que a população também se interesse em fazer isso, que perceba o risco, inclusive, de morte por complicações da gripe. O governo quer sugestões da sociedade para ajudar a planejar o Brasil dos próximos 12 anos. A proposta faz parte da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje, o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, participou do programa Por Dentro do Governo, aqui na NBR, e deu detalhes da proposta. A estratégia de 12 anos do país, ela busca traçar no consenso qual o país que nós queremos ter em 2030. Então, é muito importante que a população participe disso, ela construa, ela critique, mas participe. Nós temos, são 60 dias em que vai ficar aberta ao público, há uma página no Ministério do Planejamento que as pessoas podem apresentar as suas sugestões. Essas sugestões serão consolidadas e nós apresentaremos uns 30 ou 45 dias depois um texto já com todas as sugestões recebidas. E o objetivo é que esse texto vá para todos os presidentes de poderes, de órgãos, e fique à disposição do futuro presidente ali no governo de transição. A consulta pública sobre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está disponível no endereço consultapublica.planejamento.gov.br. E o ministro do Planejamento falou também sobre a liberação do PIS-PASEP, que passa a ser agora para todas as idades. A medida deve injetar mais de 34 bilhões de reais na economia. São 25 milhões de cotistas que podem acessar a sua poupança. Então, isso, se todos os 34 bilhões forem sacados, é quase meio ponto percentual a mais de PIB, o que é muito bom. Nós estamos falando hoje de um PIB de 2,5, então meio ponto percentual é muita coisa. Então, é uma ajuda muito grande para a economia. Nós vamos agora falar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Bom, o presidente Michel Temer se reuniu essa manhã com o ministro do Planejamento e com o ministro da Secretaria de Governo. Também participaram dessa reunião líderes do governo na Câmara e no Senado para tratar da pauta de votações no Congresso Nacional. Entre os projetos de interesse do governo, falta a votação dos destaques do texto sobre o cadastro positivo. Os parlamentares também começaram a discutir as medidas provisórias editadas pelo presidente Temer para atender as reivindicações dos caminhoneiros. Já no Senado, aguarda a votação a medida provisória que regulamenta o auxílio aos imigrantes e refugiados. Essa MP foi editada depois do aumento do fluxo de imigrantes vindos da Venezuela. O texto estabelece atenção à saúde, oferta de atividades educacionais, formação e qualificação profissional e garantia dos direitos humanos para os migrantes. Também tem a votação do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Bom, o presidente Michel Temer também tem agenda hoje com o general do Exército Braga Neto, interventor federal no Rio de Janeiro. Próximo de completar quatro meses da intervenção, o general fez ontem um balanço e falou das ações futuras. Segundo o Braga Neto, a letalidade violenta caiu quase 17% entre março e maio deste ano. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram ainda que os homicídios dolosos, aqueles em que há a intenção de matar, caíram mais de 24% nesse período. O general vem ao Planalto entregar ao presidente Temer um documento com as ações que devem ser realizadas para a transição da intervenção. No período da tarde, o presidente Michel Temer tem reunião aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e com o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein. E mudando de assunto agora, vamos falar de Copa do Mundo. A competição começou agora há pouco lá na Rússia. O governo brasileiro está sendo representado lá pelo ministro do Esporte, Leandro Cruz. A Copa do Mundo da Rússia terá 736 jogadores de 32 seleções e 64 jogos até a grande final. Os anfitriões acabaram de entrar em campo para enfrentar a Arábia Saudita na partida de estreia, jogo que acontece no histórico estádio olímpico de Luznik, em Moscou. Thaisa já separou a blusa do Brasil para poder torcer para a nossa seleção. O jogo de estreia é no domingo, às 3 da tarde, contra a Suécia. Eu já separei sim, Luana, inclusive eu acho que eu vou usá-la aqui para apresentar o repórter NBR, porque em muitos jogos eu vou estar trabalhando. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.